Ela é bela sim senhor, porém deveria ser mais bela, se ela tivesse o meu amor, meu amor Olha lá, 1º de janeiro do ano 2000, uma data muito especial para os três É que nesse dia nós vamos receber a visita de Capim Ele vai descer do céu diretamente nas águas do Capidaribe para contar a trajetória desse íntimo que é a cara de Fernando Essa é a tema do filme, 96 anos, se Deus quiser O projeto idealizado e produzido por Francisco Amorim e Luizia Novaes O filme começa no ano 2000, primeiro janeiro do sol do ano 2000 Capiba embarga aqui no final de semana do ano Pega um barquinho, um remador e faz o trajeto por ruta Vim Bariba até a Ponte Velha, ponto 6 de mar E a partir daí que a Ponte Velha vai narrar essa história do preso E que muitos repórteres chegam até a casa dele, perguntam que o preso já morreu E ele manda pegá-lo até que a piota, porque é da mão dele não E ele daí vai enrolando ao fundo a música de Tororó, do piano, do maracatu E ele vai contando toda a trajetória do preso, inclusive até porque ele fez a música de trombões de prata E foi exatamente para protestar, para dizer que o mundo pode se acabar, mas o preso não O filme será rodado em novembro e nós temos a intenção de colocá-lo no terceiro festival de cinema do Recife A ideia é fazer esse filme 35 com 8 minutos de duração Nós já estamos com 40% da produção em andamento Já contamos com 50% do valor da perda É um filme com realização, nós estamos realizando esse filme através dos incentivos culturais A lei municipal, a lei estadual Também com apoio entre os estudos da flauta, governo do estado de Pernambuco ISEP, APSE, são empresas, assentas, produções que estão apoiando o nosso projeto Quanto a homenagem da 7ª Arte para o nosso luxo cantor, que ainda vai demorar um pouquinho O Custa continuou os momentos de mestre tapinha Ele vai seguir com a entrada de um banqueiro, onde o prato principal fica para a estreia dos meus 36 anos e Deus quiser Como eu já fui, é, o chute será o motivo da medida Quanto a cruz de burroza, 가� stuffa network, eu já fui, é, o chute será a ONG Aja foi, é, o chute será o recycle Carolyn A gente foi o projeto dos últimos textos Aprender Snos Se inscreva no canal Um break para voltarmos com mais novidades Não saia daí!